Que a gente não perca a esperança e que cada vez mais a gente venha trazer, ajudar as pessoas que necessitam e que um dia tudo isso vai passar e a gente vai ser um mundo totalmente diferente. É, desejo muita felicidade a todos e também a empatia, porque nós estamos num momento muito difícil, tanto como pandemia, como diversos problemas que sempre aconteceram. E é muito importante ter essa empatia das pessoas que têm uma boa condição para assim poder ajudar as que não têm, já que nós estamos no Natal e no Réveillon chegando. Um Feliz Natal, um ano, como diz, abençoado, que as famílias se respeitem, os seres humanos mesmo, entre a gente, tenham mais consideração, a paciência, falta muita paciência no trânsito, nas pessoas, as pessoas ficam violentas. Então, Feliz Natal e paz no coração. Deus é o amor eterno no coração da gente, que nunca falte.